...de ensino mais antigas do país, mas a partir do próximo ano ativo, uma delas vai deixar de existir. O Colégio Militar, que até agora recebia apenas rapazes em regime de internato, vai passar a receber também as 300 alunas do Instituto de Odivelas. Vão perder toda a identidade, vão perder todos os valores que são ensinados. Como é que o Sr. Ministro vai pôr meninas e meninos juntos em internato? Há que fazer imensas mudanças nos edifícios, porque não podemos pôr internato misto, junto, em camaradas, nem que sejam em dois andares diferentes, talvez não seja uma boa ideia. O que foi anunciado pela Comissão publicamente é que Odivelas fecha e transforma o Colégio Militar num internato misto, indiferenciado, igual às outras escolas todas. Para a Associação de Pais do Colégio Militar, a fusão é uma questão menor. A preocupação está na continuidade do modelo do projeto educativo. É um modelo de ensino diferente e nós acreditamos que é bom, gostamos dele. Não estamos a pedir ao Estado mais dinheiro, não queremos que o Estado gaste dinheiro todo. Queremos que o dinheiro que o Estado gasta seja igualzinho às outras escolas todas, à média nacional. E mantendo um projeto educativo que, apesar de tudo, já deu prova. A Associação de Pais diz que esta medida é mais uma medida economicista do Governo e apela, por isso, a um diálogo com o Ministro da Tutela para apresentar alternativas. Ao gerir de forma integrada é possível, com alguma facilidade, reduzir 20% dos custos. Tudo o que são custos de serviços partilhados reduz em 20%. São três as instituições militares de ensino, Odivelas, Colégio Militar e Pupilos do Exército, que custam ao Estado 10 milhões de euros anuais. Cada aluno do Colégio Militar e do Instituto de Odivelas custa, em média, 8 mil euros por ano. Números bem mais elevados quando comparados com os alunos de uma escola normal, onde cada aluno custa ao Estado cerca de 6 mil euros. As alunas do Instituto de Odivelas estão a promover uma série de iniciativas contra o encerramento do estabelecimento militar. Para esta noite está marcada uma visília.